Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o que que acontece quando você se entrega aos três dedos e a Melina vira sua inimiga, vai ter o diálogo dela que eu vou deixar passando pra vocês, e também o que que acontece pra você vir aqui até o último mapa, já que a Melina vira sua inimiga, como que você vem pra cá. Fique com o vídeo aí. I will kill you. As sure as night follows day. Such is my duty. For allowing you the strength of runes. Goodbye, my companion. Goodbye, Torrent. I will kill you. I will kill you. I will kill you. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.